Não faz sentido que ela tenha ido embora sem deixar notícias, porque a filha era a vida dela. Essas são palavras de Karen da Silva Barbosa e ela fala sobre desde o dia 25 de abril de 2023 em que Pamela Graciele Albuquerque desapareceu na cidade de Sinop, em Cuiabá, Mato Grosso do Sul. São quase 365 dias de dor para os seus filhos e familiares que precisam lidar com a saudade e angústia de não saber o que de fato aconteceu com ela. Há 10 meses, nós conversamos com a sua irmã, Karen, a irmã da Pamela, e hoje estamos revisitando o caso porque existe uma atualização importante. A polícia encontrou algo. Pamela tinha uma rotina muito agitada. Mãe de uma menina autista de 6 anos, empresária, ela tinha uma pequena padaria com seu esposo e estudava pedagogia à distância na parte da noite. Mesmo com a correria do dia a dia, Pamela era uma mulher muito carinhosa e apegada à família. Também por isso, fazia questão de levar a filha e sua enteada de 9 anos na escola todos os dias. No entanto, no dia 25 de abril, tudo aquilo mudou. Esse foi o dia do desaparecimento de Pamela. Foi um dia diferente. Foi isso, pelo menos, que o seu esposo disse naquele dia. Pamela, que mora em outra cidade, avisou que havia saído para levar as crianças e, quando voltou, ela não estava mais. Na verdade, perdão, quem avisou foi o esposo de Pamela. Ele começou uma busca pela região e logo ligou novamente para a dona Leila, mãe de Pamela, cerca de uma hora depois, informando que havia encontrado a moto dela em uma avenida que fica entre uma reserva ambiental e uma lavoura de milho. Imagens de uma câmera de segurança registraram a sua passagem. Pamela passou com a sua motocicleta nessa avenida por volta das 14 horas, sem os óculos de grau que costumava usar. Ela também estava sem bolsa. Drones e equipes de buscas da polícia e bombeiros, além de cães farejadores, foram acionados para tentar localizá-la na região, mas não obtiveram sucesso. Pamela estava fazendo acompanhamento psicológico para conseguir lidar melhor com o diagnóstico de autismo da filha e todas as demandas do dia a dia. Ela tinha ansiedade e depressão leve e também fazia tratamento com medicamentos. O esposo conta que os dois tinham coisas para conversar naquele dia e, por isso, resolveu levar as crianças ele mesmo. Ele também afirma que Pamela disse que queria sumir na última mensagem enviada por ela no WhatsApp. Poucos momentos antes do desaparecimento, essa mensagem chegou para ele. No entanto, ele disse que o seu celular resetou as mensagens e não conseguiu mostrar essa conversa para a família. Esse é o caso que nós estamos trazendo hoje, revisitando hoje, novamente aqui no canal, o caso da Pamela Grazielli, a irmã da Karen, que é essa jovem que desapareceu na cidade de Sinop, em Mato Grosso. Estamos entrando no ar aqui agora. Quero pedir desculpas para vocês pelo erro aqui no começo, mas a gente estava aqui preparando tudo. E também quero pedir desculpas pela demora para nós estarmos entrando no ar, porque, como eu disse para vocês, nós estávamos passando por um momento de mudanças, de modificações. Como vocês podem ver, nós estamos agora no nosso novo cenário e nós estamos estreando esse novo cenário com essa história que vai completar agora um ano, vai completar um ano. São quase 365 dias de dor para essa família. Nós queríamos conversar com a irmã da Pamela, mas a gente tem o contato direto com ela. Nós temos aqui algumas coisas que nós vamos trazer para vocês, de informações, coisas que ela mandou para a gente, mas, infelizmente, a atualização que nós gostaríamos de ter, a gente não tem. A Pamela não foi encontrada ainda. Porém, como eu disse para vocês na leitura inicial aqui, há algumas informações que vieram também da polícia. A polícia continua fazendo o trabalho dela em procurar pela Pamela. Inclusive, eu vou mostrar um áudio para vocês aqui daqui a pouco da Karen, falando muito bem do trabalho da polícia lá de Mato Grosso. Inclusive, eu quero pedir desculpas aqui por um erro que eu cometi. No texto, a gente falou Mato Grosso. Isso foi para mim a conta. Falei errado. O Mato Grosso do Sul foi o que veio na cabeça. Eu sei que é um erro absurdo para quem é do Mato Grosso você misturar os dois estados. Isso aconteceu na cidade de Sinop, em Mato Grosso. Então, peço desculpas aqui a todas as pessoas aí de Mato Grosso e também as pessoas de Mato Grosso do Sul, porque a gente fez uma pequena confusão aqui. Eu acho que todo mundo faz, acaba fazendo em algum momento, essa pequena confusão. Mas eu notei na hora que eu falei. Falei, puxa, eu acho que não é. Aí, agora a gente está fazendo aqui a correção aqui para vocês. Então, isso aconteceu na cidade de Sinop, em Mato Grosso. É uma cidade que fica ali a mais ou menos 500 quilômetros de Cuiabá, que é a capital ali de Mato Grosso. E a gente trouxe, então, essas informações. A gente vai trazer, então, essas informações aqui sobre esse caso, justamente porque ele está completando um ano. Vai completar um ano agora. No dia 25 de abril, esse caso vai completar um ano. E as pessoas procuram muito, perguntam muito para a gente aqui nos comentários e até mesmo no Instagram se tem alguma atualização sobre esse caso. E é até compreensível que as pessoas perguntem por quê. Porque, geralmente, casos em que tem pouco tempo, entre aspas, pouco tempo, é bom colocar muitas aspas aqui, porque para a família não é pouco tempo. Para a família é dois, três dias, é muito tempo. Imagina não sabendo o que aconteceu durante um ano. Vai completar um ano. Agora, esperamos que não complete um ano, mas dia 25 completa um ano que a Pâmela desapareceu. Então, por isso que nós estamos revisitando esse caso aqui nessa terça-feira, que é o que, geralmente, a gente faz. Toda terça-feira, a gente revisita casos. Casos que nós já trouxemos aqui. A gente vai atrás de informações para trazer essas informações aqui para vocês. Então, hoje nós estamos ao vivo, às 18h42, nessa terça-feira. Estamos ao vivo entrando no ar aqui para vocês. Dia 16 de abril, estamos entrando no ar e trazendo essa live aqui para vocês para falar do caso da Pâmela. O pessoal queria conversar novamente com a Karen. Inclusive, algumas pessoas nos pediram para conversar novamente com ela. Só que a gente preferiu não trazer. A gente conversou com ela, mas a gente preferiu não trazer. Mas ela mandou alguns áudios, inclusive alguns muito tocantes, que a gente vai colocar aqui daqui a pouco para vocês. que eu peço para que vocês prestem atenção nesses áudios. E, principalmente, para que a gente possa... Vocês viram que a gente citou aqui o esposo da Pâmela nesse vídeo, novamente. E eu peço para que vocês possam considerar o seguinte. Ninguém foi acusado de absolutamente nada. Não foi encontrado o corpo da Pâmela, só que foram encontrados alguns corpos ali na região. Alguns corpos foram encontrados. Inclusive, a irmã da Pâmela vai trazer para a gente uma atualização de como está o trabalho da polícia em relação a esses corpos que foram encontrados. Um deles, eu já tenho a informação. Eu vou passar já já aqui para vocês. Então, assim, são dois meses... São dez meses que nós conversamos com a Karen, com a irmã da Pâmela. Esse vídeo está aqui no canal como live. Nós trouxemos aqui ao vivo essa entrevista com ela. Foi muito emocionante. Então, por isso, hoje nós estamos revisitando esse caso. A Pâmela, como a gente falou para vocês, ela tinha uma rotina muito agitada. Ela era uma mulher muito trabalhadora. Fazia todo o seu trabalho ali. Ela fazia produção de pães ali com o seu esposo. Ela tinha uma pequena padaria com o seu esposo. E, além disso, ela estudava pedagogia à noite e ainda cuidava da filha, que sofre do transtorno do espectro autista. Uma menina autista de seis anos. E também tem a enteada que, na época, tinha nove anos. Então, essa família, o esposo e as filhas, eram a vida da Pâmela. Por isso que a gente começou esse texto com essa frase, muito tocante, muito impactante, da irmã da Pâmela, em que ela diz que não faz sentido que ela tenha ido embora. Ela está falando isso conectando com aquela mensagem que o esposo disse que recebeu. Não faz sentido que ela tenha ido embora sem deixar notícias, porque a filha dela, essas são as palavras, dela era tudo para ela. A filha era a vida dela. Isso são palavras da Karen, irmã da Pâmela. Então, isso não faz o menor sentido. Ah, mas ela estava passando por algumas crises de depressão e tal. Só que ela estava tratando. Ela estava tratando. Ela estava medicada. Ela estava fazendo todo o tratamento. Ela pode ter sofrido um surto ou alguma coisa do tipo? Pode. Mas é pouco provável, porque inclusive durante o momento em que esse surto, entre aspas, teria acontecido, caso tenha acontecido, a Pâmela nem estaria em casa nesse momento. Ela não deveria, porque excepcionalmente neste dia, ela não levou as crianças na escola. Ela deveria ter levado as crianças na escola. O esposo disse que ela não levou, porque ela precisou ficar em casa, resolvendo algumas coisas, porque naquele dia eles teriam uma conversa. O casamento vinha passando por algumas questões, por alguns problemas, e eles estavam ali tentando resolver esses problemas. E ele disse que quando voltasse, eles teriam uma conversa. Essas são informações que nós tivemos da própria família e também de informações jornalísticas de veículos de lá da região. Infelizmente, esse caso não ganhou tanta repercussão. Saiu até no G1+, lá em Mato Grosso. É lógico que algumas pessoas no Brasil inteiro acessam, mas a gente sabe que o fluxo maior da notícia está concentrado ali. Então, por isso que é muito importante que a gente traga novamente esse caso, justamente para que a gente possa novamente dar uma luz para esse caso, para que a gente possa dar um respiro para esse caso novamente, um frescor para esse caso novamente. porque nessa altura do campeonato, nessa altura do campeonato, é muito importante que recebamos informações, denúncias, porque hoje, para que possa haver uma movimentação maior, mais concentrada, é preciso que haja novas informações. É preciso que surjam novas informações. Então, por isso que o caso parece que está parado. Não está parado. O caso continua andando, não está arquivado, a polícia continua investigando informações que chegam, tanto que, segundo a Karen, a irmã da Pâmela, sempre que há a descoberta, e eu achei impressionante, porque a gente fazendo esse caso, inclusive, a gente notou que ali na região, há uma... Talvez porque é uma região rural, tem muita plantação, tem um espaço muito vasto de terra e de plantações, e que acabam, dependendo da época do ano, ficando áreas muito de difícil acesso, perdão, de difícil acesso, tanto que aconteceu algo na região, e eu vou contar daqui a pouco isso aqui para vocês, que precisou de uma ajuda extra para que algo fosse solucionado ali. Eu já vou falar para vocês aqui do que se trata, porque tem a ver com essa coisa de reencontrar a Pâmela. Então, como eu disse, ela tinha uma rotina muito agitada, como a irmã falou aqui, ela era essa pessoa que não parava, estava sempre ativa, estava sempre ali buscando afazeres, inclusive, esse curso de pedagogia que ela fazia, era para que ela se auxiliasse no entendimento com a filha, no cuidado com a filha, que é autista. Então, ela buscou essa formação quase de... não é que poderia trabalhar como uma professora, ou poderia trabalhar com crianças ali num âmbito mais amplo, só que não, ela queria aprender sobre pedagogia justamente para poder lidar apenas com a filha dela num primeiro momento, porque ela queria muito oferecer um atendimento, uma atenção melhor, com mais qualidade para essa filha, para vocês verem o quanto ela era preocupada com essa filha e com essa família, e que por isso a irmã disse que não faz sentido ela ter desaparecido. Pois bem, no dia 25 de abril, então, como eu contei para vocês aqui, que foi esse dia, foi diferente, tudo diferente, quem levou as crianças foi o esposo, quando ele voltou para casa, ela já não estava mais. ela já não estava mais e aí o que ele fez? Ele entrou em contato com a mãe da Pâmela para dizer que ela não estava em casa e que ele estava preocupado porque ele havia recebido essa mensagem da Pâmela dizendo que ela queria sumir, que ela queria desaparecer. Pois bem, só que aí tem uma questão que me chama muita atenção que é o seguinte, uma câmera de segurança, a gente está com essa câmera aí no ponto, Matheus? Eu queria mostrar essa câmera lá da cidade, uma câmera de segurança que ficou ali à disposição da justiça. Essa é uma imagem, uma imagem estática dessa câmera de segurança que a Pâmela está na moto dela, ela andava muito de moto, fazia todo o transporte ali de moto dela, da família e tal, sempre que precisava ela usava esse meio de transporte. Ok, até aí tudo bem. Só que assim, para onde ela estava indo com essa moto? ela recebeu uma ligação, ela recebeu um chamado, ela foi solicitada por alguém, era para ela estar em casa, na verdade ela nem deveria estar em casa, ela deveria estar com as crianças, levando as crianças na escola, ficou em casa esperando o esposo retornar, para que eles tivessem aquela conversa que ele disse que eles teriam. Só que quando ele voltou para casa, ela não estava, a moto não estava. Só que uma das coisas curiosas que não aparecem aqui nessa imagem, mas a gente vê que ela saiu de casa, a Pamela estava sem os óculos dela, só que ela não enxergava direito sem os óculos, ela estava sem os óculos, ela esqueceu, por alguma razão ela esqueceu os óculos. Então, você vê aí, tem imagem dela com óculos, só que nesse dia, ela principalmente, porque ela iria dirigir, ela iria pilotar, ela precisaria estar de óculos, ela não levou os óculos. Isso foi uma coisa, né, que ficou muito marcante ali, porque algo estranho aconteceu. Ela saiu muito desesperada de casa, ela recebeu uma ligação de alguém, sei lá, de repente, da escola, não, não foi da escola, os filhos estavam bem na escola. O que faria essa mulher sair de casa, receber, de repente, uma ligação, uma mensagem, alguma coisa, ou ter um surto? O que faria essa mulher sair de casa, de moto, quando ela não deveria sair, porque ela deveria estar esperando o esposo retornar, para que eles tivessem a tal conversa? E ainda mais, o quão desesperador seria essa saída dela de casa, ao ponto de ela esquecer os próprios óculos? Uma outra coisa interessante é que essa mensagem, tudo bem, ele recebeu essa mensagem, essa mensagem, né, deveria ter sido mostrada para a família, só que não foi. Ele disse que, na ocasião, segundo a irmã, segundo a Karen, essa mensagem, por um descuido, né, ele movimentando ali alguma coisa, talvez até procurando essas mensagens ou procurando mais mensagens, segundo ele, por um descuido, essa mensagem que a Pamela havia mandado foi deletada, inclusive da nuvem, do Google, né, não havia mais, essa mensagem não tinha sido mais armazenada em lugar nenhum. Aí a pergunta que fica é, e a quebra de sigilo telemático? Foi feita? Foi feita. A quebra de sigilo foi feita e até onde nós tivemos informações das autoridades e também da família da Pamela, nada foi encontrado. Nada foi encontrado até o momento no que se refere a essas mensagens. Ok. O esposo da Pamela saiu para procurá-la, após ligar para a sogra, saiu para procurá-la e ele encontrou depois numa região de mata, num milharal, encontrou, na estrada, próximo ao milharal, e encontrou a motocicleta dela, inclusive com o capacete guardado na motocicleta. Esse tipo de moto aí é do tipo que dá para guardar o capacete ali embaixo do banco. Então, segundo ele, o capacete estava guardado na moto. Ou seja, deliberadamente, ela desceu da moto, tirou o capacete, fez aquilo que ela deveria fazer com frequência, porque ela andava sempre de moto, levantar o banco e guardar o capacete. Mas por que raios ela faria isso para deixar a moto na beira de uma estrada e entrar num milharal? A polícia fez buscas nesse milharal, inclusive com drones, cães, farejadores, e nada foi encontrado. Só que depois de um tempo, lembra que eu falei aqui atrás que precisa da ajuda das pessoas para que outras coisas possam ser encontradas, para que a polícia possa ter um fôlego para continuar procurando, para continuar indo atrás do caso e continuar pesquisando, continuar investigando, precisa de novos elementos. Um desses elementos surgiu. E aí nós vamos mostrar aqui para vocês o áudio da Karen, que gravou com a gente da outra vez, há dez meses atrás, fez essa entrevista conosco, dessa vez ela não está conosco, mas ela fez questão de mandar alguns áudios para a gente e agora nós vamos mostrar um deles. Presta atenção. Quando às vezes meio é um pouquinho longe das redes sociais, eu entro, posso, dou uma olhada, mas às vezes eu dou uma... Fico um pouco ausente nas redes sociais, desculpa, demoro para responder. Sobre o caso da minha irmã, está assim, o caso está aberto, mas nós não temos, infelizmente, nenhuma novidade, nenhuma mesmo. Sobre aquele corpo que acharam, aquela olhada que acharam no Parque das Araras, ainda não saiu o resultado oficial. Como o corpo estava em avançado estado de decomposição, parece que uma máquina passou por cima. Uma máquina passou por cima, colocaram fogo na vítima. Então, a informação que nos passaram é que, assim, é uma pessoa do sexo masculino, então não tem a possibilidade de ser a minha irmã. E está nessa. Pediram várias quebras de sigilo, nenhuma ajudou, não tem movimentação bancária, até hoje, nada de pista nova, eu posto bastante nas redes sociais, eu tento comentar, eu tento engajar. Aqui na cidade, mais entrevistas vão sair, porque vai... dia 25 completa um ano de desaparecimento, mas, assim, infelizmente, eu não tenho nenhuma novidade. Está extremamente difícil, porque, assim, a gente precisa de alguma pista, alguma coisa para ir atrás e não tem nada. Mas o caso está aberto e o trabalho da polícia anda sendo assim. Aí eles encontram um corpo... É... Encontram um corpo aqui, alguma pessoa morta na cidade, aí eles... Se for alguma característica parecida, entram em contato comigo. O investigador Rodrigo que está responsável pelo caso, ele... está tentando me falar se aparece alguma coisa. Minha mãe foi a Cuiabá e coletou o... o DNA dela, né, a amostra de DNA dela e está no banco de dados de pessoas aparecidas. Então, assim, está difícil, porque a gente não tem pista nova e está tentando fazer o que pode, que é colocar o... o... material genético lá no banco de dados. Eu vou à delegacia, o DHPP aqui de Sinop. Estou sempre bem recebido, o pessoal está tentando procurar, o caso está aberto, mas, infelizmente, não temos nenhuma novidade. Eu não faço a mínima ideia de onde a minha irmã está, já vai fazer um ano que ela está desaparecida. eu direto entro lá na entrevista que vocês fizeram, me ajudou demais, está me ajudando a nossa família, está ajudando o caso. Eu tento responder alguns comentários, mas é porque, às vezes, a questão das redes sociais, ela é muito, ajuda muito, mas, às vezes, é um pouco nociva. E não na entrevista, né, mas, assim, no Instagram, no Facebook, o pessoal lança alguma entrevista aqui da cidade, aí você vê lá vários comentários de pessoas, às vezes, até falando mal da minha irmã, então, às vezes, eu dou uma sumida por causa disso para dar uma descansada. E aí, depois, eu volto e tento, e continuo tentando postar, continuo tentando ir atrás de alguma pista nova. É isso. Está aí o áudio da Karen, depois tem um outro áudio que eu vou mostrar para vocês também, dela, muito impactante, que é muito importante que a gente ouça e que a gente realmente, sabe, leve para o coração mesmo tudo que ela fala ali, que é muito importante que a gente, dessa forma, possa se quebrantar para estar sensível para essa causa e poder ajudar essas pessoas, porque essa é uma maneira que a gente tem de ajudar. Como vocês falaram, como vocês viram aí, eu já sabia dessa informação há algum tempo, dessa ossada que tinha sido encontrada lá na região de Sinop, numa mata, eu posso dizer para vocês que é um sentimento um pouco conflitante, porque ao mesmo tempo que a gente quer que essa história se resolva para a família, ao mesmo tempo a gente não quer que seja dessa forma, entende? Então, assim, por um lado, a gente torce para que a história acabe, mas na verdade vai começar uma outra dor, porque, assim, se fosse ela, quem teria feito isso? Por que teria feito isso? e aí ela não volta mais, tem a dor, tudo, mas por um lado a família vai descansar um pouco, vão ficar outras perguntas agora se responderem. Só que a gente, quando descobre que não é a pessoa, a gente sente um certo alívio por outro lado, porque se renova a esperança de encontrar a pessoa com vida. Então, assim, no que a gente e a família se pegam, a gente sempre vai se pegar nessa situação, tanto que uma vez a gente falou que fez uma brincadeira, o pessoal até me criticou porque falou que, nossa, mas ele fala como se isso fosse bom. Eu queria que a pessoa fosse encontrada da forma que ela estivesse desde que ela estivesse viva, estivesse na Cracolândia, estivesse na rua, de qualquer forma. Só que, para mim, faz muito mais sentido essa pessoa voltar viva para casa porque é possível fazer alguma coisa com ela, dar o carinho, a atenção. De repente, a gente sabe que, para muitos casos, o desaparecimento, na verdade, é um grito de socorro. É a pessoa gritando por socorro. Ela quer, de alguma maneira, chamar a atenção para ela. Se ela estiver com alguma angústia, com uma depressão, com alguma questão a se resolver psicológica ou até financeira ou familiar, há a possibilidade de resolver. Agora, quando encontra a ossarda, assim como ela falou, ainda passaram com a máquina por cima, de uma crueldade absurda. Não sei quem era essa pessoa, pelo que a Karen falou, se tratava do corpo de um homem. Nós fomos atrás, inclusive, de informações lá da região, da cidade. Até o pessoal estava falando no chat que essa é a mesma cidade daquela chacina, que foi praticamente uma chacina que aconteceu no ano passado num bar em que várias pessoas foram assassinadas, inclusive uma criança de 12 anos numa competição de sinuca, perguntando se foi na mesma cidade. cidade, sim, foi na mesma cidade, cidade de Sinop. E agora eu vou falar para vocês também de uma outra situação que aconteceu nessa cidade. No dia 16 de janeiro, 16 de janeiro agora, de 2024, foi encontrada uma outra ossada de um homem e essa ossada foi encontrada, por isso que eu falei para vocês, a região, ela pode estar ali em qualquer lugar caso tenha acontecido algo pior e que não vai ser algo tão fácil de se encontrar porque é uma região rural e que aí é necessário que esse tipo de coisa aconteça para a pessoa ser encontrada. Um corpo foi encontrado por trabalhadores, trabalhadores da lavoura, ali na BRMT 438. Trabalhadores faziam uma colheita ali na lavoura, ali na região. Então, assim, é um local em que as pessoas não estão lá o tempo todo, o cara vai lá na época de colheita. No máximo, a máquina passa por ali de vez em quando, enfim, colocando algum, como é que fala? Tipo, como se fosse pesticida, tal, nas plantas, enfim, na plantação. Mas, vamos ter contato mesmo com a lavoura, com a terra, vai, mexer e tal. quando tiver que fazer a colheita ou quando tiver que replantar o local. Então, não é algo que, tipo, as pessoas passam por ali o tempo todo ou um cachorro passa por ali o tempo todo ou que crianças vão brincar ali por perto porque tem muitos casos que corpos são encontrados dessa forma. Então, é uma região que tem muito e se vocês já viram plantação, vocês sabem do que eu estou falando. A coisa é muito grande, muito, muito grande. Helicópteros foram lá na época que a Pamela desapareceu. sobrevoaram toda a região e nada foi encontrado, pelo menos da forma que era possível ver através do helicóptero. Drones foram usados também na região e nada foi encontrado, os cães farejadores também foram usados e nada foi encontrado, enfim, é muito difícil encontrar alguma coisa ali, ainda mais se a gente estiver falando de um corpo. Por isso que a gente, repito, quero me apegar à possibilidade dela estar em surto por aí em algum lugar, porque dessa forma é mais possível que ela seja encontrada e principalmente vai ser melhor para a família que ela seja dessa forma encontrada então com vida e possa receber o tratamento. Essa ossada que foi encontrada ali na região parece que pertencia a um jovem, a um homem, a um rapaz que se chama Raí Lima da Conceição de 19 anos esse rapaz também tinha desaparecido ele foi visto até na cidade ali de Sinop por volta de 8 de novembro de 2023 andando de um lado para o outro como se tivesse atordoado como se tivesse desorientado e ele tinha ido ele não era na verdade lá de Mato Grosso ele era do Pará e ele foi para o Mato Grosso para trabalhar estava hospedado num hotel ali na cidade e aí ele até foi visto na porta do hotel em câmeras de segurança em outros estabelecimentos só que depois a família perdeu o contato ele não foi mais visto e aí no dia 16 de janeiro agora de 2024 um corpo uma ossada foi encontrada ali na região numa região de lavoura foi encontrada pelos trabalhadores da colheita e essa ossada estava vestindo as roupas do Raí desse jovem então assim tudo indica tudo leva a crer que também essa outra ossada não se refere a Pâmela por um lado graças a Deus por outro lado os nossos sentimentos as famílias dessas outras pessoas que vão ficar com a dor da perda vão enfim ter que conviver com isso mas a família da Pâmela vai ter que conviver com outro tipo de dor que é justamente a dor de não saber o que aconteceu de não saber onde ela está pois bem voltando aqui aquela situação do marido eu quero falar aqui sobre a situação aquela situação porque é muito importante que a gente diga está tudo muito estranho sim é estranho a gente não tem como não achar que é estranho certo foi a última pessoa que teve contato com ela foi a última pessoa que falou com ela pelo menos até onde se sabe não se sabe depois se ela teve contato com mais alguém depois que ela saiu de moto mas até aquele momento foi a última pessoa que a viu com vida além da câmera de segurança ok depois disso aqui não tem mais nenhuma outra notícia nenhuma outra informação dela eu quero voltar a falar do esposo porque inclusive eu não ia dizer aqui mas nós recebemos na época logo em seguida eu não disse isso em momento algum aqui nenhuma outra live mas logo após aquela live que nós fizemos na época nós recebemos um contato por parte do esposo da Pâmela nós recebemos um contato dizendo que ele estava preocupado porque a entrevista levou para um caminho inclusive nos comentários as pessoas estavam falando muito está muito estranho isso daí e tal a gente não tem como controlar os comentários das pessoas a gente tenta às vezes controlar mas tem situações também que eu também não posso nem controlar a pessoa pelo amor de Deus ela tem o livre-arbítrio ela pode também achar o que ela quiser ela tem a opinião dela lógico que a gente não pode fazer acusações levianas isso nós não vamos fazer e a gente desaconselha a gente não a gente não quer que as pessoas façam a gente sempre orienta para que as pessoas não façam nenhum tipo de acusação de julgamento de maneira leviana sem provas porque todos tem direito a defesa e todos isso é o que diz a constituição todos são inocentes até que se prove o contrário ok beleza e aí ele falou que estava preocupado com isso porque estava tendo repercussão na cidade só que assim até onde nós sabemos informações que nós recebemos da cidade também essa repercussão já estava acontecendo antes de nós fazermos o vídeo lógico aí o vídeo dá uma potencializada no negócio porque tem gente do Brasil inteiro e até de outros países que podem pensar a mesma coisa só que assim a gente apenas contou a história a gente não colocou ele na história a gente contou a história ele faz parte dessa história certo ele faz parte dessa história a polícia o interrogou a polícia fez quebra de sigilo é importante que isso fique registrado aqui e nada até o momento foi encontrado que possa o incriminar então a gente precisa fazer aqui uma reflexão e pensar o seguinte eu vou comentar alguma coisa sobre isso não a polícia está lá para fazer o papel dela para fazer o trabalho dela a polícia já fez e tem feito sempre que chega informação sempre que chega denúncia a polícia vai lá e investiga até o momento não chegou a nada a nenhum elemento que pudesse incriminar esse esposo então assim nós deixamos na época eu estou dizendo isso aqui para vocês porque não era nada do tipo tira o vídeo do ar não teve nada disso inclusive o contato que nós recebemos foi um contato muito cortês e muito educado tranquilo sem problema nenhum só houve a demonstração desse interesse dessa preocupação desculpa houve a demonstração dessa preocupação e que havia o interesse de se possível se for ou seja se de repente a coisa escalasse num nível de acusação ele queria ter o espaço para fazer um contraditório e é óbvio que nós deixamos esse espaço em aberto na época não houve um novo contato para nós fazermos esse contraditório mas esse espaço continua aberto para que ele possa também contar história para que ele possa trazer também a versão dele e também é uma oportunidade para que ele possa caso as pessoas ainda estejam fazendo esse tipo de acusação e nós não queremos e não incentivamos que seja feito porque a gente já viu acontecer muita coisa ruim porque as pessoas fizeram acusações erradas eu trago aqui o caso de uma mulher que foi acusada de como é que era meu Deus ela pegava criança para fazer ritual era um troço assim não era o pessoal está confirmando aqui para mim aconteceu não tem muito tempo nessa história deve ter uns 5 anos que aconteceu isso aí e que essa mulher pegaram a foto dela e colocaram eles mataram a mulher sabe tipo ela foi linchada pela população mataram a mulher mataram a mulher linchada e não era nada disso era uma fake news era uma mentira isso não tinha acontecido joga no google dê um google sabe pesquise no google e veja quantas histórias já aconteceram quantas histórias já aconteceram de situações em que pessoas são apontadas de maneira errônea sobre algo e que essa pessoa sofre consequências que ela não sabe ela não tinha nada a ver com aquilo a pessoa simplesmente morreu chegou lá no céu e falou o que aconteceu não sei o que aconteceu por que eu vim parar aqui imagina que situação da família saber que perdeu um ente querido por nada lembra daquela história dos 3 médicos lá no Rio de Janeiro eram 4 médicos que estavam no quiosque ali na Barra da Tijuca e foram atacados porque eles foram confundidos agora olha o problema disso eles foram confundidos por uma pessoa que passou no local essa pessoa investigação da polícia diz isso que essa pessoa provavelmente foi lá e contou pra turma falou fulano de tal tá ali no quiosque tal realmente a pessoa era muito parecida só que não era ela não era ela até porque se fosse ela muito provavelmente a pessoa que eles estavam procurando muito provavelmente não estaria tranquilo de boas sentado num quiosque na beira da avenida na Barra da Tijuca tomando uma cerveja só que as pessoas não imaginaram isso não calcularam isso não pensaram isso olha a consequência disso eu não estou aqui defendendo nada não estou falando aqui que eles estavam certos em procurar pela pessoa que eles estavam procurando não, não é nada disso tudo isso é uma maluquice absurda tudo isso é uma loucura absurda essa matança de pessoas da maneira que acontece não só no Rio de Janeiro como em todos os estados do Brasil só que foi uma pessoa que errou uma pessoa errou custou a vida de três outras pessoas que eram médicos eram pessoas que eram muito importantes nas sociedades em que eles viviam nas cidades onde eles viviam eram pessoas muito respeitadas no meio da medicina muitas pessoas ficaram sem atendimento por causa desse absurdo agora imagina as famílias a situação das famílias dos filhos das esposas imagina então assim é muito importante que a gente tome muito cuidado muito cuidado na hora de apontar o dedo na hora de acusar na hora de fazer qualquer coisa desse tipo é estranho é estranho porque é o que a história nos conta no caso da Pamela aqui é o que a história nos conta nós estamos apenas trazendo a história ele faz parte da história o esposo assim como outras integrantes da família fazem parte a mãe a mãe recebeu um telefonema e ele ligou para a mãe a mãe faz parte da história ela está envolvida na história os filhos estão envolvidos na história como foram levados à escola por quem pelo pai e por que pelo pai e não pela mãe enfim os filhos estão inseridos na história a Pamela que é a pessoa desaparecida está inserida na história então da mesma forma não tem como a gente tirar o esposo da história então nós contamos a história com o esposo a partir do que ele contou a partir do que a família contou e da maneira como eles disseram que ele está inserido na história agora se isso se torna algo estranho aí a gente não tem muito o que fazer porque o estranhamento ele depende dos fatos para existir entende então assim continuo deixando aqui o espaço aberto para ele para quem quer o advogado dele qualquer pessoa que queira falar por ele trazer também a versão dele e contar se de repente teve alguma coisa aqui que foi falada que saiu fora do contexto que possa trazer a gente só está repetindo aqui o que chegou para a gente a partir da família então assim é importante é salutar que a gente tome cuidado para fazer qualquer tipo de coisa qualquer tipo de acusação qualquer tipo de denúncia de calúnia porque de repente a gente pode estar fazendo isso com uma pessoa inocente e aí a gente depende da justiça para isso a justiça é que vai dizer para a gente se essa pessoa é inocente ou não ok é interessante porque as pessoas concordam ok é verdade a justiça é que tem que só que tem casos como por exemplo casos recentes de jogadores de futebol envolvidos em algumas questões é interessante ver que a justiça trabalhou essas pessoas foram acusadas viraram réus viraram réus gente para virar réu tem que ter denúncia tem que ter documentação tem que ter prova tem que ter câmera tem que ter documento tem que ter tudo ok a pessoa virou réu foi acusada em um dos casos principalmente não quero citar nomes em um dos casos principalmente já transitou em julgado não tem mais aonde recorrer e tem gente que ainda defende tem gente que ainda fala não a pessoa é inocente a gente precisa saber separar as coisas lógico tem situações em que pessoas são acusadas a gente vê na televisão acontecendo muito principalmente com pessoas pretas que são acusadas injustamente porque infelizmente a gente vive realmente numa situação em que o país não é muito justo para algumas pessoas as pessoas sofrem bullying sofrem racismo as próprias mulheres as mulheres sofrem feminicídio o tempo todo o tempo todo nós esperamos que não seja esse o caso aqui mas a gente está falando de uma mulher desaparecida então assim é muito importante que a gente tenha muito cuidado na hora de analisar essas histórias na hora de avaliar essas histórias na hora de fazer acusações ou na hora de a gente precisa receber a informação da justiça primeiro a justiça disse que aconteceu aquilo beleza a gente acredita é a justiça que está dizendo se a pessoa é inocente ah não apareceu uma prova que a pessoa é inocente ok traz a prova a justiça tira a acusação e aí todo mundo realmente acha que a pessoa é inocente tem uma história aqui inclusive não sei se vocês já ouviram falar isso na época que não existia na internet quem já ouviu falar na história da escola de base já ouviram falar dessa escola aqui em São Paulo pois bem o casal que era dono dessa escola foi acusado por uma pessoa de que estava acontecendo aquelas coisas que vocês sabem coisas de cunho erótico com crianças e tal enfim as crianças estavam sofrendo na mão dessas desses proprietários segundo informações inclusive veículos de imprensa na época fizeram trouxeram essa até porque era a única forma das pessoas saberem naquela época eles trouxeram essa notícia acreditaram nessa denúncia acreditaram no que veio de informação da polícia e eles deram essa notícia essa escola simplesmente acabou o casal começou a sofrer perseguição ameaça a escola foi toda pichada houve tentativa de vandalismo caramba aconteceu um monte de coisa eles nunca mais conseguiram se levantar nunca mais conseguiram se reerguer acontece que eles eram inocentes eles não tinham feito nada daquilo que eles foram acusados a vida dele simplesmente acabou se destruiu inclusive tem um documentário recente na Globoplay em que o repórter Valmir Salaro que trabalhou na época nesse caso e foi uma das pessoas que trouxe uma notícia que de alguma forma contribuiu para prejudicar esse casal e ele nesse documentário recente da escola base está na Globoplay esse documentário assistam que é muito interessante ele faz uma retratação ele traz uma retratação porque ele entende que ele realmente cometeu um erro na época e ele pede publicamente desculpas o casal foi indenizado recebeu vários veículos foram processados na época e o casal recebeu mas é lógico que o estrago emocional psicológico já estava feito e dinheiro nenhum do mundo iria resolver aquela situação àquela altura do campeonato mais até porque tem situações que é tão grave mas tão grave que mesmo depois que todo mundo apareça dizendo olha não é nada disso não é nada disso mentira foi uma uma fake news a pessoa é inocente depois que já foi feito tem gente que ainda vai ficar assim hum será sei não sei não porque as pessoas tendem elas tendem quando elas acreditam em algo elas tendem a ter um pouco de dificuldade de se livrar daquilo porque é como se elas como não né elas estivessem admitindo que elas erraram em fazer um julgamento um pré-julgamento errado então dificilmente essa pessoa aceitaria ela ainda fica ali hum será que as provas são suficientes não sei não eu acho que talvez essa pessoa não seja tão inocente assim então assim o estrago já está feito mesmo que saia uma retratação pública o estrago já está feito então por isso que a gente quer estou falando aqui bastante sobre isso porque a gente quer deixar muito muito delineado isso aqui muito claro para que a gente não faça aqui acusações levianas se a polícia encontrar alguma coisa qualquer coisa que seja nós vamos trazer isso aqui para vocês não havia mais nenhuma câmera de segurança como eu falei para vocês além dessa que nós mostramos ela deixou apenas o ou melhor ela deixou os óculos para trás e também a bolsa ela não foi com óculos e não foi com a bolsa a bolsa também ficou para trás como eu disse as equipes buscaram cães farejadores nada foi encontrado ninguém encontrou mais nada ela estava fazendo como eu falei acompanhamento psicológico para conseguir lidar melhor também olha como ela era preocupada com essa filha ela não só estudava pedagogia para ajudar a filha para entender melhor a filha para saber como educar melhor a filha como oferecer o melhor para a filha mas ela também cuidava dela própria do seu psicológico para que ela pudesse estar bem também para a filha agora a gente queria saber dessa mensagem onde é que está essa mensagem a gente precisa ter essa essa informação mas a polícia já levantou segundo informações que nós recebemos a polícia já fez quebra de sigilo telemático e nada foi encontrado nesse sentido eu queria saber depois eu vou perguntar para a Karin para a Karina se de repente foi feita a tentativa de entrar em contato com a meta de tentar uma ordem judicial para que a meta possa mandar as mensagens que saíram do celular da Pamela naquele dia isso é muito importante eles conseguem fazer isso eles conseguiriam fazer isso fazer a quebra do sigilo telemático dela ter acesso às mensagens dela naquele dia ver quais foram as mensagens que ela mandou e aí dá para fazer isso via WhatsApp Instagram e Facebook porque os três pertencem à meta então ali pode ser que tenha alguma coisa ela mandou mensagem para mais alguma pessoa ela disse que ia se encontrar com alguém em algum lugar por que ela parou naquele lugar ela recebeu uma mensagem uma ligação de alguém dizendo que ela precisava ir para algum lugar para se encontrar de repente sei lá alguém passou um trote para ela falou que os filhos estavam em perigo sei lá sofreram um acidente ela saiu correndo louca de casa não pegou bolsa não pegou óculos nem nada então talvez a quebra do sigilo telemático das redes sociais da Pâmela pode ser que traga alguma informação então a moto foi encontrada lá nessa plantação de milho o capacete estava guardado óculos tudo isso ficou para trás nesse dia ela estava com a camiseta azul com short jeans preto e com chinelo como eu disse não levou nem bolsa nem os óculos ela estava com camiseta azul shorts jeans preto e chinelo ela estava com o celular sim ela estava com o celular inclusive os familiares conseguiram fazer um levantamento do celular dela via google via localização geolocalização e encontraram o último sinal do celular dela emitido do celular dela da localização do aparelho não de ligações de antenas mas do aparelho foi naquela região do milharal onde a moto foi encontrada e mais nada deixa eu ver o que é mais que eu tenho aqui para trazer para vocês sobre esse caso que na época o delegado Braulio Junqueira que acompanhou as buscas ele disse que várias pessoas foram ouvidas não só o esposo como eu falei aqui um pouco antes várias pessoas foram ouvidas inclusive o esposo mas que nada tinha sido conseguido de concreto nessas nessas nesses depoimentos que ele coletou com essas pessoas ele disse que há muito desencontro de informações e que eles estão trabalhando com buscas ainda na época eles estavam trabalhando com buscas com cães farejadores e que hoje na verdade eles dependem de novas pistas para não digo o caso não está fechado mas para que eles possam perseguir essas novas pistas como foi o caso desse rapaz que foi encontrada desse corpo dessa ossada que foi encontrada e da outra ossada que também foi encontrada que também pertencia a um homem que vocês ouviram aqui a Karina falando Karine falando aqui no no áudio para a gente antes da gente finalizar e eu ia aqui para o antes da gente finalizar eu quero ir para o chat antes do áudio também eu quero ver o que o pessoal está falando aqui no chat e a gente vai ler gente eu peço perdão para vocês a gente recebe muitas mensagens eu quero deixar claro para vocês que eu fico com o coração apertado mas a partir de hoje por uma questão de tempo dos vídeos por uma questão de passar melhor a informação para vocês a gente vai se concentrar apenas nas perguntas e nas mensagens no chat dos membros do canal ou então de pessoas que mandarem superchat porque são muitas mensagens de todos e aí não é justo com os membros que a gente também leia todas e também não é justo com a gente com o nosso tempo que a gente também leia todas porque senão o vídeo fica muito longo e a gente quer fazer vídeos um pouco menores para que vocês possam aproveitar um pouco mais antes de qualquer coisa deixa o like nesse vídeo também deixa o like nesse vídeo é muito importante que a gente tenha o seu like nesse vídeo para que o YouTube possa entregar esse conteúdo ao máximo possível de pessoas então já agora aproveita que eu te lembrei já dá like nesse vídeo deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui todo mundo está aqui o nosso pessoal de sempre nossos colaboradores Simone Nisseia Simone Nisseias Simone inclusive temos aqui as camisetas a gente vai começar a partir da semana que vem a fazer sorteios das camisetas a partir de agora nesse canal vocês vão ver muitas mudanças que nós estamos fazendo não é cenário novo apenas já vi gente falando aqui que o cenário está chique a ideia é essa mesmo e vai melhorar ainda mais tá mas é esse o cenário que nós teremos a partir de agora e eu espero que vocês gostem deixa nos comentários o que vocês acharam do cenário se vocês querem colocar mais alguma coisa que vocês nos ajudam a compor esse cenário que faz parte da vida de vocês já então manda mensagem para a gente Aninha Oliver também está mandando mensagem aqui para a gente Irlá Cieviana nossa parceira de muito tempo aqui do canal membro aqui do canal também a nossa Marcia Hertz que é a nossa amiga parceira que também dizendo que o novo cenário está lindo muito obrigado Marcia deixa eu ver quem mais que está aqui com a gente a Alexandra da Maceno está falando que ama o canal muito importante muito obrigado Alexandra pessoal aqui me corrigindo inclusive eu já tinha corrigido lá mais uma vez peço desculpas que eu tinha falado Mato Grosso do Sul e não é Mato Grosso todo mundo já cometeu esse erro aqui mas não por não saber onde fica o estado mas pelo nome mesmo Mato Grosso Mato Grosso do Sul faz aquela confusão não é na hora que eu falei eu vi eu falei alguma coisa errada depois eu voltei para corrigir aqui Luciana Rocha também membro aqui do canal pedindo para as pessoas darem like e compartilhar espera aí que daqui a pouco pessoal vou soltar o último áudio aqui da da irmã da Pâmela para vocês deixa eu ver o que mais que o pessoal está falando aqui a Luciana está falando que a Chacina foi em Sorriso foi em Sorriso a Chacina não foi em Sinop Luciana gente olha que absurdo será que foi isso mesmo vamos dar uma consultada aqui eu estou achando que foi em Sinop ela está falando que foi em Sorriso eu acho que não vamos pesquisar aqui para a gente trazer então essa formação correta para mim tinha sido em Sinop minha memória minha memória não é realmente não é muito confiável não é confiável a falta de memória é um dos piores defeitos que eu tenho mas a falta de memória é um deles e eu não tenho nada que eu possa fazer em relação a isso infelizmente deixa eu ver antigamente era tomar fosfosol minha mãe falava para tomar fosfosol para a memória ficar boa mas eu acho que não é o caso não aqui acho que é a idade mesmo que está chegando e preocupações da vida do dia a dia quem mais que está aqui com a gente nossos membros a Luciana agora ela está falando ela está falando que sim foi em Sinop a Chacina do Bar não sei que seja uma outra tem chacina aqui em tantos lugares no Brasil inteiro tem chacina o tempo todo a Luciana mora em Mato Grosso ela mora em Cuiabá então ela tem propriedade ali tem lugar de fala né Luciana para trazer essa informação para a gente quem mais está aqui com a gente Aninha Oliver eu já falei cadê o cadê o povo Rosângela Peps está aqui Rosângela Peps Mayara deixa eu ver a Mayara se ela está por aqui Rosângela Peps desejando né que a Pamela esteja viva e seja encontrada é o nosso nosso maior desejo Aninha Oliver concorda aqui inclusive também a Luciana está falando que Sinop e Sorriso as duas cidades são muito violentas vocês viram que a gente trouxe aqui duas informações não só o caso da Pamela que a gente não sabe ainda o que foi que aconteceu esperamos saber em breve mas a gente trouxe outras informações aqui de dois corpos que foram encontrados ali no estado a Rosângela também falando que adorou o novo cenário amou o novo cenário nossa que bom muito bom senão ia ter que desmanchar tudo ia dar um trabalho danado que bom que vocês gostaram a Aline Franciere falando também que ficou lindo o fundo mais claro dizendo que ela gostou você acredita que era uma coisa que eu queria muito esse fundo mais claro uma coisa mais clean era uma coisa que eu queria muito eu gostava daquele fundo preto mas eu achava que ficava muito pesado principalmente para o tipo de conteúdo que a gente traz eu falava no momento que eu puder eu vou mudar esse cenário eu quero trazer uma coisa mais clean uma coisa mais mais clara sabe assim eu acho que é que é isso tem a ver com o que a gente traz tem a ver com o que a gente comunica e principalmente tem a ver com a esperança com essa cara de esperança essa coisa mais clean essa coisa mais mais fresca mais que dá esse ar mais fresco do que aquela coisa muito enterrada muito preta fica uma coisa muito dark muito down para baixo e a gente não queria isso a gente queria ter um pouco mais dessa claridade um pouco mais dessa luminosidade o ruim só disso tudo é que as nossas imperfeições aparecem mais não é verdade mas fazer o que estamos com ela não tem o que fazer deixa eu ver o que mais que o pessoal está falando aqui no chat rapidinho para a gente finalizar a gente vou finalizar já já esse vídeo trazendo apenas o áudio aí da irmã da Pâmela que eu acho que ela está até aqui no chat inclusive quem está no chat dá uma olhada que eu acho que ela está aqui no chat eu vi as pessoas respondendo aqui no chat eu acho que elas estavam respondendo a ela inclusive a Aline está falando que não acredita na possibilidade de surto ela está falando que não acha que seja surto eu penso no surto porque está ligado quem já viu as entrevistas aqui sabe que a gente pergunta sobre por exemplo se a pessoa já tinha sofrido algum surto anterior perda de memória se a pessoa tinha diagnóstico de autismo esquizofrenia não é alzheimer geralmente quando é um idoso se tem histórico de alzheimer na família ou se havia um princípio já tinha sido diagnosticado porque a gente sabe a gente sabe que pessoas que tem esse tipo de transtorno até pessoas com depressão podem evoluir para alguma outra coisa podem ter um surto de repente aconteceu alguma coisa naquele dia que estartou algo maior na pessoa às vezes ela saiu louca querendo dar uma volta de moto só para espairecer só que aí de repente ali alguma coisa no meio do caminho aconteceu pode ser pode ser mas a gente sempre quer acreditar que talvez o surto quando há principalmente esses diagnósticos ou no caso dela aqui ela tinha um histórico de uma pequena depressão leve mas estava em tratamento ela estava buscando ajuda estava em tratamento e estava medicada então a gente realmente não sabe o que aconteceu mas talvez talvez a gente se apegue também a isso porque essa é uma possibilidade de fazer com que a pessoa volte para casa talvez pensar nisso a gente pensa na esperança porque o surto pode ser revertido ou não mas pelo menos a pessoa pode estar viva por aí em algum lugar mas enfim talvez não seja Mayara Rios está aqui apareceu boa noite pessoal demorei mas cheguei muito trabalho na escola de música nossa querida musicista cantora pianista Mayara Rios que está sempre com a gente aqui também a Luciana acha que ela foi levada por alguém você acha também que ela foi levada por alguém fala aqui para a gente você acha que pode ter sido surto ou realmente ela foi levada o pessoal está falando aqui também não existe crime perfeito existe crime mal investigado pode ser também algumas pistas a gente sabe que há então a gente está tentando novamente pegar informações com a Secretaria de Segurança Pública lá de Mato Grosso para a gente poder saber o que está sendo feito nesse momento a gente sabe que tem algumas coisas que estão em andamento algumas buscas alguns levantamentos algumas quebras e tal mas que a gente não tem ainda o resultado a não ser no caso de alguns desses corpos que apareceram e que se tratavam de homens que estavam também desaparecidos Marcia Rett está falando aqui que para ela é tudo muito estranho mas a parte dos óculos é a principal pois ela usa óculos e é totalmente dependente deles eu também consigo a distância principalmente eu não consigo ler sem os óculos não consigo dirigir sem os óculos não dá para sair sem óculos não há qualquer possibilidade eu enxergo sem óculos eu só enxergo de perto aqui na altura desse computador aqui só mais que isso sem chance a Luciana está falando que a irmã dela mora no bairro em que ela morava fala para a gente Luciana aqui nos comentários de repente ela até já falou lá para baixo eu não vi ainda mas fala aqui para a gente qual é qual é a sensação aí na cidade o que as pessoas comentam ou qual é a expectativa das pessoas em relação a esse caso para encontrá-la se de repente tinha outras pessoas ali que a conheciam fala para a gente aqui no chat e aí o pessoal está aqui perguntando como a mulher pilotou a moto sem óculos realmente Rosângela falando aqui que amou o cenário eu já tinha falado deixa eu ver quem mais que está aqui com perguntas ver se tem perguntas também a Rosângela está falando que prefere o fundo mais clean realmente melhor né Rosângela ficou melhor eu gostei bastante Mayara Hills dizendo que chegou por agora é isso é isso bom lemos todos os comentários aqui dos nossos membros torne-se você também membro do canal ajude o trabalho desse canal aqui que é muito muito importante né ajude esse trabalho para que a gente possa continuar uma das formas que você tem de ajudar é se tornando membro desse canal a outra forma é você indo até o nosso link que está aqui na descrição desse vídeo do Catarse lá no Catarse você pode ajudar você vai ver que lá você tem outras recompensas tem várias outras recompensas lá que são muito legais eu tenho certeza que vocês vão gostar então se torne membro desse canal ou então ajude esse canal lá no Catarse para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho e para que a gente possa também continuar trazendo todas essas histórias inclusive com a frequência que a gente quer trazer inclusive sexta-feira agora nós vamos estrear um novo formato no canal sexta-feira nós teremos um novo vídeo no canal que são os casos da semana todos os dias a gente recebe dezenas de casos nos nossos directs no Instagram no WhatsApp nos comentários no e-mail a gente recebe de todas as formas casos todos os dias e aí nós vamos fazer o que? nós vamos toda sexta-feira trazer um resumo de todos esses casos fazer um compilado de 5, 6 casos pelo menos todos também não dá infelizmente não vai ter como senão a gente vai fazer uma live de 24 horas mas a gente vai pegar ali 5, 6 casos que nós vamos selecionar e nós vamos trazer esses casos na semana em algum momento nós vamos falar de todos mas infelizmente a cada semana a gente vai trazer em torno de 6 casos num vídeo que nós vamos trazer exclusivamente às sextas-feiras aqui também um outro recado aquele vídeo de segunda-feira agora ele sai aos sábados às 2 da tarde sábado às 2 da tarde esse vídeo fica disponível para todos só que antes disso ele já estará disponível para membros do canal então sábado o vídeo que era segunda-feira à noite agora passa a sair no sábado às 2 da tarde e nós pretendemos agora uma das novidades que eu ia trazer para vocês nós pretendemos de segunda a sexta todos os dias ter vídeo novo aqui no canal tá bom e nós teremos as lives terça e quinta live terça e quinta e nos outros dias vídeos gravados ok então é isso que nós estamos planejando aqui para vocês vou fazer também o sorteio das camisetas da Simone tem também as camisetas do canal desaparecidos que nós temos novas camisetas agora e nós vamos fazer sorteios aqui para vocês também tá a Simone tá falando aqui que a Lilia mãe do Davi lá da Bahia tá aqui conosco nessa live Oi Lilia como você está como você está querida manda mensagem para a gente tá bom para dizer para a gente como que você está a gente tá aqui na expectativa ainda de que possa ter uma resposta aí para o seu caso se tiver alguma novidade passa aqui para que a gente possa informar aos nossos espectadores e fico muito feliz que você tenha sido acolhida pela nossa comunidade aqui do chat essa comunidade do bem esse grupo que está aqui não só para fofocar porque a gente fofoca também no chat aqui eu já vi que rola fofoca rola solta e a gente gosta um pouquinho de fofocar também mas ele serve principalmente para dar apoio para as famílias para dar apoio para as pessoas que falam aqui no canal que mandam as histórias para a gente o áudio que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco da irmã da Pâmela ela fala sobre isso que de vez em quando ela entra lá nas conversas nos comentários do vídeo que ela fez com a gente para poder ler o que as pessoas estão trazendo e muitas vezes tem mensagem de apoio então é muito importante que a gente use esse canal aqui justamente para isso para dar apoio para essas famílias para essas mãezinhas que sofrem tanto e que elas tem o apoio das ONGs elas tem o apoio das mães da sede todas as ONGs que cuidam desses casos de pessoas desaparecidas mas elas encontraram um outro caminho aqui também nessa comunidade com essas pessoas eu já vi o pessoal trocando presente trocando endereço mandando coisa um para o outro é muito muito legal isso é muito bacana porque eu sei que no momento que uma mãezinha dessa estiver triste lá no fundo do seu quarto chorando se sentindo sozinha desamparada ela sabe que ela vai poder contar com essa comunidade que nós criamos aqui somos mais de 120 mil pessoas em prol dessa causa em prol dessas famílias dessas mães em prol dessas pessoas então a gente fica muito feliz com tudo isso e saber que a Lilia está aqui nesse grupo acompanhando os outros vídeos também vendo as outras histórias também e principalmente recebendo o carinho das nossas colegas das nossas amigas aqui do canal tá bom então é muito bacana isso a gente fica muito feliz mesmo feliz demais tá deixa eu ver o que tem mais aqui de recado para dar para vocês acho que não tem mais nada gente a gente já passou para vocês aqui tudo que podia passar sobre esse caso infelizmente não há nenhuma notícia da Pamela as pessoas perguntam o tempo todo desse caso e infelizmente não há ainda nenhuma notícia é muito importante que você que está assistindo esse vídeo possa se você souber o que aconteceu com a Pamela ou se você viu alguma coisa estranha naquele dia naquela região ou se você ouviu alguém dizer sobre algo que aconteceu naquele dia ou com ela denuncie a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo e você pode ter certeza que a polícia vai pegar essa informação e vai investigar às vezes essa informação que você tem uma coisa que você ouviu naquele dia por exemplo ouviram tiros naquele dia lá naquele matagal algumas pessoas disseram que ouviram tiros naquele dia naquele matagal mas não conseguiu relacionar esses tiros a nada era alguém que estava caçando ou era alguém que estava testando uma arma foi um sei lá uma briga alguma o que foi que aconteceu ou tinha relação com o caso da Pamela não se sabe mas toda a informação ah eu ouvi algo eu ouvi duas pessoas discutindo naquele dia isso já ajuda porque às vezes é disso que a polícia precisa é a peça que falta no quebra-cabeça da polícia então é muito importante que vocês colaborem com informações para que a polícia possa continuar a investigar e possa de repente ajudar com as investigações que já estão em andamento tá bom então é isso esse é o apelo que a gente deixa aqui para vocês também deixa eu ver se tem mais alguma informação não tem mais nenhuma informação eu quero então fechar essa live esse vídeo agora mostrando para vocês o apelo da irmã da Pamela da Karen perdão da Karine irmã da Pamela nossa eu estou cadê não é isso mesmo gente eu estou falando certo porque eu achei que estava errado é Karen mesmo a Karen Silva Barbosa a Karen Silva Barbosa que é a irmã da Pamela Graciele Albuquerque de 29 anos que desapareceu no bairro Recanto da Mata em Sinop uma cidade que está localizada a 503 quilômetros de Cuiabá capital do Mato Grosso e que agora no próximo dia 25 é isso próximo dia 25 vai completar um ano 25 de abril vai completar um ano que esperamos que não complete que ela apareça antes mas tá aí dia 25 de abril faz um ano que a Pamela desapareceu a gente vai finalizar então aqui essa live deixando aqui pra vocês essa esse apelo né da Karen pra vocês né deixando esse apelo da Karen já fiz aqui o meu apelo eu sei que vocês não vão ficar indiferentes a esse apelo tá porque depois de ouvir todas essas histórias depois de ouvir esse apelo é impossível ficar indiferente eu sei que ao não ficar indiferente eu te informo né se você sentir qualquer coisa se você sentiu alguma emoção alguma comoção se de alguma forma você pensou assim ah se fosse comigo meu Deus eu não sei o que eu faria você já está picado por essa mosquinha que é a da solidariedade tá essa que é a importante que é a da solidariedade você já foi picado por ela e agora não há mais nada que você possa fazer a não ser ajudar a partir de agora a gente pede a partir desse apelo a gente pede pra que você fique de olho pra que você busque pela sua memória pra você que é da cidade de Sinop pra você que é da região ou que estava na cidade no dia se você viu algo estranho se você viu uma discussão uma briga alguém sendo colocado num carro sabe qualquer coisa informe informe vá até as autoridades e informe ou mande aqui pra gente mande nos nossos comentários mande no nosso e-mail que é o contato arroba desaparecidos ponto tv ponto br ou vai lá no nosso instagram e chama no direct que a gente vai ler a sua mensagem com certeza o desaparecidos ponto tv é o nosso instagram mande a sua denúncia é muito importante porque nós vamos encaminhar também pras autoridades ou você pode ligar no 181 que é o disco e denúncia e que você também será atendido ou você pode ir até a delegacia mais próxima ou simplesmente discarro 190 mas é muito importante que você denuncie e que você saiba que a sua identidade será mantida em sigilo tá é muito importante tudo isso então caso você tenha visto a pâmela entre em contato e não se isente é não se isente dessa causa tá não se isente desse acontecimento não dê de ombros pra isso ajude a encontrar a pâmela deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui pra passar pra vocês não acho que era só isso mesmo né acho que era só isso mesmo você é parte da solução desse caso era só isso que eu queria falar então a gente vai encerrar essa live por aqui né vamos encerrar com o apelo da Karen irmã da pâmela ok presta muita atenção nesse apelo vou finalizar aqui também dizendo que os trabalhos técnicos ficaram por conta do Matheus Bento a produção é da nossa Gé Vieira trabalho jornalístico da Carol Assis o Mohamed Osman colaboração da Jana Souza apresentação minha Anderson Jesus esse que vos fala me siga também no Instagram o Anderson Jesus no Instagram e você lá vai ficar sabendo de tudo que a gente faz aqui no nosso canal porque a gente né distribui aí em todas essas redes todo o trabalho todas as divulgações todos os vídeos novos que vão sair no canal tá bom então é isso a gente né você sabe que a gente não vai descansar enquanto a gente não encontrar todas essas pessoas fique aí com o apelo da Karen irmã da pâmela e eu gostaria de agradecer imensamente o apoio do canal desaparecidos por todo o apoio por nos ajudar divulgando o caso nas investigações muito obrigada de coração que Deus abençoe a todos do canal a todos os seguidores que que também estão estão comentando estão nos ajudando e eu gostaria de fazer um apelo que se alguém viu ou tiver alguma pista alguma coisa relacionada a minha irmã que entre em contato com a delegacia de Sinop ou com o canal desaparecidos é e nos conte que nós precisamos da ajuda da população se tiver alguma pista se souber de alguma coisa do dia 25 do ano passado ou de meses depois por favor entre em contato conosco com a polícia ou com o canal que será de grande ajuda de grande ajuda nós precisamos muito da ajuda da população porque infelizmente não temos nenhuma pista do paradeiro da minha irmã é Amém. Amém.